Oi, esse é o vídeo de interromper esse vlog porque eu gravei tudo no Endoidado Então o Habit que lute pra editar e vocês pra entenderem Oi, eu sou Evandro Lemos Oi, eu sou Jaqueline Lemos E nós somos os Irmãos Lemos E hoje... Hoje não, né? Eu tô me arrumando, mas eu só vou amanhã Vou viajar pra Fortaleza, e a outra vai ficar em casa trabalhando Eu não vou, eu tô mal Pobre, eu vou sozinho E a gente aqui Oi, gente Eu tô indo, ela tá me levando a rodoviária Eu tô sendo um burro de carga Só pra dizer que é uma boa irmã E no meu aniversário ele não quer nem me dar uma bota que é 300 conto, pra sei lá de mil vezes Eu chego, chego Eu tô trazendo a mamadeira, eu tenho direitos Ah, mas me poupe Eu nem vou viajar Me poupe, né gata, por favor E agora vocês vão me ver lá no aeroporto Gente, eu acabei de chegar aqui no aeroporto Minha primeira viagem sozinha, meu Deus, morrendo de vergonha aqui Tenho muito medo de falar em público Olha pra isso, nem parece, né? Mas eu sou vergonhosa Aí agora vou entrar e vou pedir instruções Porque a última vez que eu viajei foi em outubro Eu não lembro de nada Tá trancada aqui, eu acho Nem sei, deixa eu ver Tá aberto Meu Deus, olha, tá vendo a matuta aqui Que não sabe Não quis trazer a irmã Não quis Aí agora vai ter que se aprender e se virar sozinho E é isso Já fiz o check-in Passei vergonha lá na hora Misericórdia Ajei todo mundo olhando pra mim Porque a burra matuta no candor, né? Chegou lá na hora de passar na fila Aí eu perguntando pra todo mundo Minha gente, o que é que eu faço? Aí todo mundo coisando Oi? Mas enfim, deu certo Agora é só esperar o horário de chegar lá Acabei de fazer um embarque Tô aqui dentro E todo mundo fica me observando assim Meu Deus, o que é que esse menino tá fazendo? Todo mundo passa pra baixo segurando câmera Pra um lado e pro outro Mas enfim, deu a vida de quem é criador de conteúdo E só sofremos, né? É sobre as vergonhas que a gente passa no nosso dia a dia Ai minha gente, do nada, né? Esse embarque foi tão diferenciado pra mim Porque tipo, das outras vezes Quando eu fui pra São Paulo Foi de boas, né? Tipo, teve uma burocracia toda Nesse daqui não teve nem burocracia O homem nem olhou direito meu negócio Só foi passar o negócio Nem vi uma identidade E se eu fosse outra pessoa? A falsidade ideológica aqui, gente Acabei de desembarcar Aqui no aeroporto de Fortaleza E vamos seguindo Porque agora eu vou pro AirBnB E vou me encontrar com meu amigo Pra gravar com ele E é isso Gente, vim buscar meu amigo Que já tá uma fera Porque eu combinei de pegar ele Quando saísse do aeroporto E não peguei Agora ele tá puto comigo Eu não sei onde ele tá Que vergonha Desculpe, Alice Quando você estiver vendo esse vídeo Achei a vadia Olha a vadia ali Sabia Nossa, um encontro frio de centavos Porque eu abandonei ele aqui, ó Gente, o menino rico pobre Comprando as compras dele Olha o que ele me fez compras Ele me fez compras Minha mão de roupa O rico pobre, né E eu como sou uma pessoa humilde E não tenho dinheiro O carro tá lascado Eu não tenho dinheiro pra isso Eu não compro Cara, a gente tá aqui no modo matuto, né Eu estou aqui gravando Eu quero brincar de brinquedo Modo criança ativado Check Aí a gente resolveu agora de manhã Ir lá na praia Pra ser assaltado Então não é sobre Gente, eu tô aqui Avistei esse farol Olha que chique É sobre fortaleza Com pontos turísticos Vai assim, faz quanto que é famoso Flopado Olha que rico, olha Era pra ter gravado a praia Mas a gente foi se divertir Então me esqueci Saímos de lá E fomos no mercado público E depois nessa catedral Uhul Que lindo Acabou o vídeo Mentira, acabou não Mas quem der É porque misericórdia, viu Agora a gente tá no shopping É igual a temida Olha, gente A gente passando lá no vidro Olha que shopping lindo, gente Minha roça não tem isso, gente Fazer que ele é meu amigo Maravilha Vamos ver o Alisson perdendo Vai querer o qual? Esse branco aqui O branquinho? Acho que tá bom, não tá não Sei lá Talvez se o negócio bater aqui Acho que ele pega no negócio Tu vai querer o qual? Uma amarelinha, não Esse amarelo é um piu-piu, sei lá Então tenta aí Vai, vai Na outra máquina não foi Teve que ir nessa Ah, Alisson Parece que não quero Não quero o seu dinheiro É Deus dizendo Não gaste A gente tá indo lá no brinquedo Porque o brinquedo negou o dinheiro dele Agora a gente comprou o mesmo mundo de pirulí E vamos ver se vai negar o meu dinheiro Eu espero que não Vamos no mais baratinho Porque a gente quer pegar Por pegar A gente não quer pegar por ganhar Quer dizer, lógico que a gente quer ganhar Mas vamos começar basiquinho Cinco reais E depois a gente mete na máquina Velho, o dinheiro não aceita não Velho Ah, isso não é tua massa não Não, ó Essa máquina ela é lá Trum, não é isso Capeta O nosso dinheiro não vale de nada não Será que só aceita dinheiro grande? Vamos lá, Alisson Tem duas chances Que desgraça! É que tem que ser um que esteja com o c**zinho mais pra cima Gente, tô aqui A gente voltou O último dia que a gente tá passando aqui em Fortaleza Amanhã a gente já vai De meio-dia E bora E agora a gente vai brincar aqui nos brinquedos Gente, a máquina ela é assim, ó Isso aqui vai cair Você vai ter que colocar dentro do balde E a pontuação é essa de ticket, ó Oxi, não tem que ter calma, velho Já acabou? Não, acho que tá calculando Já acabou Nossa, gente, tem que ir lá, velho Ih, a espera do ticket Porque ainda não apareceu Ah, o cobre como sempre sendo roubado Era ticket virtual, eu e Como sempre sendo roubado Agora a gente vai nesse brinquedo aqui Não sei o que é Mas a gente vai tentar Porque não tem onde gastar dentro Tem que gastar aqui mesmo, né? Vamos lá, Brasil Ai, eu sou muito ruim Ai, Alisson, minha gente É muito malo essas bolas Ó, país, que desgraça Jogo ruim da bexiga Não gostei, mata dó Agora, esse daqui vai ser eu Versus o Alisson E vamos ver Quem é que vai ganhar Você tá confiante, Alisson? Sempre Devagar sou eu Porque eu sou melhor 75 Ah, 75, parte? Sei lá Sim, Evandro Números iguais Em uma disputa Entre duas pessoas Significa empate Burro Tem uma criança aqui Que tava mexendo na minha câmera Ai, gente, perdemos Perdemos Ou foi empate? Não entendemos esses brinquedos Literalmente Somos idosas dos brinquedos Agora a gente vai nesse outro brinquedo de pobre Aqui, ó De pobre não Porque olha que clarestia 7,50 Dá pra passar a semana me alimentando Mas enfim, vamos lá A gente vai botar aqui o cartão E vai jogar Alisson vs Zê Alisson 2 Alisson 2 Ele já colocou de 2, galera Botou só pra ele jogar só O bicho é ruim demais Olha, vem o Chuzzi pedindo pra jogar comigo Misericórdia Até aqui ele me persegue Meu Deus Que inferno Gente, acabamos de ir no brinquedo Cadê o Alisson? Alisson? A gente acabou de bater o score É 200 A gente bateu Agora 229 Quero ver quem vem aí Bate o nosso score agora Gente, tô aqui Última estadia Na verdade Hoje a gente já vai fazer Checkout Então eu acho que nem é estadia Porque a gente pode checkout de meio dia Agora é cedinho de manhã Mala pronta Sapato Aqui o Alisson ali tirando o ondo Aqui meus cremes Não sei onde eu vou levar ainda Porque agora não deu mais espaço na bolsa A roupa que eu vou embora Porque lá em Recife tá chovendo Então eu vou com a roupinha quente Meu óculos Minha bateria Meu powerbete pra não faltar Minha mochilinha Que já tá estufada Do meio mundo de lembrancinha Que eu tô levando Que eu não vou dar pra ninguém Porque eu vou ficar pra mim mesmo Por que é só desses? Esse pobre E aí, galera? Maltratou Foi péssimo comigo Não gostei dele E nem é meme E só fica, ó Na porra desse free fire E não trago mais em viagem não Comigo Porque eu não gosto de ninguém Que fica no celular E não me dá atenção E agora Eu vou tomar banho Porque hoje é sábado O dia que eu tô voltando, né? A Pernambuco Então eu tenho que tomar banho hoje, né? Já deixar as impurezas Por aqui Pro Fortaleza mesmo Então, gente Já que a gente se vê Oi, gente Agora é hora do meu embarque Eu vou deixar triste Não vou mentir Ele já tá me expulsando Dizendo Vai-se embora Tá fazendo o que aqui? E agora eu vou pro meu embarque, gente E é isso Tchau Tchau, Alisson Até a próxima, galera Até a próxima Tchau